Comecinho, comecinho do jogo. O corte foi feito em duas tabelas para a criação da jogada, para a passagem do Jadson e o cruzamento para o Ruschel. Ele ficou gigante, ficou gigante o Hugo! E o jogo é bom. Um gol contra o Vitória. Olha o levantamento do... Igor Coronado na cobrança, levantamento de pé direito, segundo atrás. Tem um centroavante no banco de reservas, o Pedro Raul. Está voltando hoje. O Geovane é um jogador que atua mais pelos lados. Pode fazer, pode fazer, mas vai ter que ficar no ouvido dele o tempo todo. Garro, pediu apoio pela direita, Coronado bateu direto, bateu... Ela tocou no Coronado, não saiu, ele foi à luta. Igor Coronado. Recebeu bem aberto o Igor Coronado. Manda cruzamento. Garro de primeira, acionado Coronado, ajeitou no pé direito, bateu forte, cruzado. Goleiro Gabriel, Corinthians vai chegando. Encontrou. Cobrança para o Coronado, 24 minutos, bateu Coronado, fechado. Cristiana se manda Coronado. Fica pelo meio o Geovane. Coronas. Corinthians bate rápido, Coronado recebeu do Garro. Agora sim. Wesley. Tem que acabar com essa história. 1 a 0, Juventude está na frente, gol marcado no começo. Poderia ser um pouco mais refinado para fazer o gol. Coronado trouxe a bola de um... Na antecipação, bonita matada de peito do... 38. Igor Coronado. Ter posse de bola, começa a se conectar melhor e cria chance. Coronado, bacileirão, joga mais na terra do Premier. Igor Coronado se apresenta... Fagner. Garro vai se levantando. Coronado trouxe por... Foi obrigado a partir atrás da bola o Coronado. O toque não veio na medida. Vem bola cruzada para dentro. Ele vai conseguir incomodar e ser um finalizador, porque essa bola vai passar ali o tempo todo. Ainda não... Completa jogando para o lado, Eric Farias. Bonito domínio do Igor Coronado. Corinthians se mantém no campo de ataque. Vem bola cruzada. O centroavante que faltou para o time do Corinthians em alguns momentos no primeiro tempo. Saiu a bola cruzada. Agora sim vem a cobrança. Igor Coronado bateu. Henrique, este é Igor Coronado. Sai para fazer a cobertura. Aí um pouco mais atrás o Igor Coronado. Levantamento feito. Pedro Henrique passa o Coronado para receber com liberdade. Ergueu a cabeça. De cobrança, ele escanteio para o Coronado. Levantamento de pé direito. Pedro Henrique foi busco. Toque rasteiro. Coronado recolheu. Bateu colocado na trave. Juventude. Teve uma no primeiro tempo do Giovanna. Ação. A bola tocou na trave. É o Corinthians na busca desesperada pela viragem. Ação.